E é um capítulo muito interessante, Jesus ensina algumas coisas bem práticas para os seus discípulos e quando ele ensina para os discípulos, ele ensina para a gente também, certo? Nós somos discípulos de Jesus em primeiro lugar e nesse texto nós aprendemos um princípio de como nós desenvolvemos relacionamentos saudáveis no âmbito da igreja. E esse princípio cristão deve ser aplicado na família, deve ser aplicado nas relações de trabalho, nas relações com os nossos amigos. Então é um estudo bem prático e eu espero que você possa receber, compreender e aplicar na sua vida esse ensino de Jesus, que Jesus traz, principalmente com relação a como nós tratarmos com os pecados relacionais, os pecados que acontecem nos relacionamentos entre as pessoas e como nós vamos lidar com isso. E o nosso texto está em Lucas 17, versículo 21 a 4, diz o seguinte, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem, seria melhor que ela fosse lançada no ar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Se o irmão pecar, se o irmão pecar, repreendam e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes num dia e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. E esse é o texto que nós vamos ver no estudo de hoje. E se você ainda não foi ofendido, não se preocupe, um dia você vai ser. Se você nunca se chateou, se ninguém nunca disse alguma palavra atravessada para você, não se preocupe, isso ainda vai acontecer com você. Talvez você ainda não tenha ofendido ninguém, mas às vezes nós ofendemos as pessoas também. Vocês sabem aqueles cinco minutos que dá de sinceridade na gente? E por que não dizer de carnalidade, né? Onde a gente põe tudo para fora, a gente diz o que pensa, a gente faz o que a gente quer, a gente não está nem aí para quem está ouvindo, e a gente acaba expressando tudo o que a gente pensa e tudo o que está dentro do coração, que a palavra fala aqui, a boca fala, do que está cheio o coração. E inevitavelmente nós ofendemos alguém. A gente acaba espalhando um pouco dessa nossa indignação e ofendemos, com as nossas palavras sinceras, as outras pessoas. E esses problemas não acontecem só na igreja. Eles acontecem em casa, eles acontecem no trabalho, acontecem no trânsito. Eles acontecem com os nossos vizinhos, eles acontecem com os nossos melhores amigos, eles acontecem entre casais. Impressionante quando você vê um casal que está se divorciando, que há poucos anos atrás estava se olhando encantado, olhos nos olhos, prometendo amor eterno. E agora tem um ódio, ele não quer ver pela frente, ele precisa se ver livre daquela situação o mais rápido possível. E se a gente pudesse reduzir no que deu errado, em uma só palavra, essa palavra seria pecado. Eles não souberam lidar adequadamente com o pecado. Os relacionamentos podem ser a fonte da nossa maior alegria e da nossa mais profunda dor. Depende de como nós vamos nos relacionar e como nós vamos lidar com o problema. E no texto que nós vamos ver hoje, nós podemos, em síntese, dividir em duas partes. A primeira é como que nós devemos estar atentos aos pecados relacionais. E a segunda parte é que nós devemos lidar com eles, com esses problemas de relacionamento, biblicamente, quando eles ocorrerem. E o primeiro versículo diz, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Por isso, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos estar atentos para não levarmos outras pessoas a pecar. E o texto fala, é inevitável. Não tem jeito, tem que ser assim. Não existe outra maneira, é dessa forma. O texto da Corrigida e Revisada fala, é impossível que não venham escândalos, mas é daquele por quem vierem. E o texto da Revisada, a imprensa bíblica fala, é impossível que não venham tropeços, mas é daquele por quem vierem. E nós vivemos um mundo decaído, nós vivemos um mundo corrupido, corrupto, imperfeito, nós vivemos um mundo onde existem várias situações que nos levam a pecar, constantemente. Mas a palavra usada como pedra de tropeço, como escândalo, é escândalo e significa exatamente essa pedrinha, esse pauzinho que sustenta a armadilha. Quando o escândalo acontece, quando o pauzinho cai, a presa que foi lá comer a isca fica presa dentro da armadilha. E Jesus usa essa figura de linguagem para dizer que existem muitas armadilhas, existem muitos escândalos, existem muitas situações que estão prontas, preparadas, verdadeiras arapulcas, para que nós caiamos, para que nós possamos pecar, desculpa, em português, venhamos a pecar. Mas essas situações nem sempre acontecem por culpa de alguém. E o texto diz, quando acontecerem, ai daquele, por meio de quem acontecerem. Sabemos que muitos pequeninos vão ser conduzidos a pecar. Nós vivemos num mundo que somos seduzidos pelo pecar constantemente, levados e induzidos ao erro, um momento de várias heresias que nós vivemos. Somos bombardeados por ideias contrárias à verdade do Evangelho. A própria existência de Deus, as pessoas organizam, sempre as heresias que questionam a existência de Deus. Então, o mundo, de uma certa maneira, está sempre sendo conduzido, levado, seduzido ao erro, a uma falsa compreensão de Deus, das escrituras, de Cristo. Ao mesmo tempo, existe uma gama de maus exemplos e de pessoas que nós, muitas vezes, apontamos como ícones. Que são maus exemplos. É só a gente ver quem são os ícones da nossa juventude, da música, das artes, da mídia, quem que os nossos filhos, nossos jovens, adoram, ouvem, cantam, veneram. São maus exemplos e induzem ao erro. São verdadeiras arapucas, armadilhas. E havia um tempo em que, para você ser conduzido ao erro, para você ser seduzido pelo pecado, você tinha que estar lá. Era aquele tempo que falava, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. O lugar onde você estava, as pessoas com quem você estava, era determinante para dizer se você estava vivendo numa vida de pecado ou não. Hoje, o pecado bate na nossa porta. O pecado está no alcance do seu corpo. controle remoto. Nós somos bombadeados pelo pecado. Nós podemos contemplar o pecado através da televisão. Nós podemos conhecer os detalhes do pecado em um livro, uma revista, um jornal. Nós temos a internet que, com a velocidade da luz, traz todo tipo de pecado que você quiser conhecer e se aprofundar. Apenas um clique. O Google te ensina tudo. nós hoje temos muito mais facilidade de sermos seduzidos pelo mal. Por isso que Jesus fala é inevitável que aconteça. é impossível que não venha a acontecer. Mas não é só porque é muito comum e porque todo mundo faz que nós também devemos fazer. E é nesse sentido que o versículo 1 fala ai daquele por quem vieram. E na verdade esse é o primeiro grande aviso. E esse é o aviso solene de todo esse estudo. Tome cuidado para não levar outros a pecar. Tome cuidado. As pessoas pecam. É inevitável que não pequem, mas que não seja por meio de uma atitude sua. Que não seja por sua causa. Que não seja porque você conduziu. Que não seja através de você. Então colocar uma pedra de tropeço no caminho de alguém é fazer ou dizer alguma coisa que faça com que um pequenino saia do caminho do Senhor. E quem são esses pequeninos? Quando Jesus se refere a esses pequeninos ele está falando dos novos cristãos. Daqueles que estavam ouvindo o que Jesus ensinava. Daquele que é novo. E Mateus 18, 6 é um texto paralelo de Lucas 17 fala o seguinte mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim aqueles que creram no Senhor Jesus Jesus estava ensinando o Evangelho as pessoas estavam ouvindo as pessoas estavam ouvindo as pessoas estavam entendendo abraçando a fé as pessoas estavam crendo pecadores coletores de impostos prostitutas pessoas que antes não tinham acesso ao Evangelho agora estão se arrependendo e começando a crer e Jesus está dizendo para os discípulos cuidado com eles cuidado com esses novos cuidado com esses pequeninos com esses fracos porque eles podem se desviar do caminho e eu quero abrir um pequeno parêntese aqui porque muitas vezes esse texto de trazer escândalo você está trazendo escândalo ele não é usado por crentes novos mas ele é usado por crentes velhos os crentes velhos são aqueles cristãos que estão sim preocupados a sua conduta os crentes velhos estão preocupados com o tamanho da saia o tamanho do decote o tamanho do piquí quantos corpos você vê no lugar que você foi no sábado à noite nem sempre os crentes novos estão eles usam esse texto para trazer juízo sobre os outros irmãos mas isso deve ser analisado para nós para cuidar porque esse texto Jesus nos ensina a prestarmos atenção com a nossa conduta diante dos homens porque aquele mesmo copo de cerveja pode fazer com que um pequenino que não pode beber que tem problemas sérios de alcoolismo e estava livre passe de novo a se colocar debaixo do jugo da servidão e do pecado porque ele viu que se você faz aí ele pode fazer também aí sim nesse momento nesse caso quando você levar um pequenino a pecar e se colocar debaixo da servidão do pecado novamente você está levando ele a pecar você está sendo uma pedra de tropeço você está levando ao afastamento de Deus dos irmãos e da comunhão você está colocando o seu irmão num caminho de vida sem volta isso quer dizer em outras palavras que nós que vivemos em comunidade e nós que dizemos aos outros que nós somos cristãos não podemos fazer da nossa vida aquilo que nós bem entendemos vocês entendem isso? se nós levamos em nosso peito o evangelho de Cristo e nós dizemos que nós somos cristãos nós devemos viver uma vida ter uma conduta de cristão caso contrário nós podemos servir de pedra de tropeço na vida de alguém e isso é sério irmãos e Jesus diz tome cuidado tome cuidado com a vida que você vive e é muito difícil você dificilmente vai ver nós pregarmos aqui o evangelho comportamental muitas vezes a gente ouve algumas pregações onde o pastor praticamente nem leu o versículo ele só dizem que você deve ou não fazer na sua casa no seu trabalho com a sua mulher com o seu marido com os seus amigos e nós não temos a tendência de pregar esse evangelho irmãos porque a conduta de pecado para você pode não ser para o irmão aquilo que te aprisiona que te escraviza que faz com que você peque pode ir irmão pode estar livre daquilo e eu vou dar um exemplo para vocês prático disso algum tempo atrás acho que um mês mais ou menos a Mirva estava comentando comigo que estava ouvindo um programa evangélico vendo na televisão um programa evangélico que um pastor de renome de uma igreja de evidência na cidade estava falando sobre os irmãos criticando os maridos que colocavam fotos de viagem onde as suas mulheres estavam vestidas de biquíni e segundo a visão desse pastor essas esposas que eram colocadas nas redes sociais eram mercadoria barata estava como se fosse posta a venda ali e ele ensinava aqueles irmãos a nunca permitirem nenhuma irmã podia pôr foto sua dessa maneira e superia a santidade da família do lar do matrimônio algum pouco tempo atrás alguns irmãos estavam até comigo numa palestra porque não se chamava culto onde um outro pastor renomado que já foi até reverendo falava o seguinte que a mulher dele ia pra praia tomava cerveja e usava fio deitão porque ela era libertona você vê que o púlpito é usado pra duas posições extremamente polarizadas as mesmas pessoas talvez que ouviram um ouviram outro e aí você se questiona que é difícil a gente precisar quem peca você é quem julga o tamanho do biquíni ou se é quem usa o biquíni sem se importar se o outro vai se escandalizar ou não o outro é que se dane é difícil pregar esse tipo de evangelho por isso que cada um de nós deve ter uma consciência cristã diante de Deus porque quando Jesus quando na palavra se fala de traje você vai abrir lá em 1 Pedro e ele vai dizer o seguinte que a mulher não deve se preocupar muito com o traje dela do lado de fora mas ela deve ter um traje interior de mansidão e de humildade Jesus não está muito preocupado com esse tipo de coisa o que é mais fácil aumentar o tamanho do biquíni ou ter mansidão e humildade mas de qualquer forma a nossa conduta e a forma com que nós nos posicionamos e nos portamos pode sim trazer escândalo para outras pessoas e é sobre isso que Deus fala e Jesus traz aos seus discípulos como um pai que está protegendo seus filhos Deus está protegendo seus pequeninos de pessoas que se dizem cristãs mas são um mau exemplo de conduta e um mau exemplo de caráter que nós esbarramos com um problema de caráter muitas vezes na nossa caminhada cristã e cada pessoa incluindo um novo crente responsável pelo seu próprio pecado mas Jesus estabelece que aqueles que são mais maduros na fé tem responsabilidade para com os outros mais novos aqueles que são mais maduros na fé tem responsabilidade para com os mais novos você tem responsabilidade para com o seu irmão mais novo para com o seu irmão mais fraco uma responsabilidade pessoal uma responsabilidade que você deve assumir com a sua conduta mas na verdade irmãos nem sempre os irmãos que se afastam se afastam do evangelho se afastam da congregação se afastam da comunhão se afastam pelo que eles veem da sua conduta do seu caráter de alguma história na grande maioria das vezes ele se afasta porque aconteceu algum problema de relacionamento não é verdade? houve algum quebra-pau algum diz que me diz algum probleminha alguma entrelinha alguma situação que não ficou tratada que não foi perdoada que não foi restaurada e naquela situação o inimigo reina põe o trono sujo pútrido dele ali no meio e reina e consegue afastar os melhores amigos os melhores irmãos casais que se amavam famílias pais e filhos porque relacionamentos não foram curados e essa é a forma com que o inimigo age você deve conhecer alguns ou muitos irmãos que saíram da comunhão por falta de perdão você deve conhecer algumas famílias alguns casais que se amavam e hoje estão divorciados porque não puderam perdoar você deve conhecer famílias que estão quebradas pais, filhos irmãos e irmãs genro, nora sogro o genro com sogra e não se falam que não convivem porque não puderam perdoar porque tiveram algum tipo de problema de relacionamento e a principal razão é porque nós somos tão propensos a pecar uns contra os outros e nós nos ofendemos tão facilmente que quando alguém peca contra nós nós sempre estamos prontos a justificar o nosso erro e apresentar o outro culpado é sempre assim Adão pecou em Gênesis 3.12 você não é que ele culpou a esposa e sutilmente ele culpou a Deus porque foi Deus que deu aquela esposa pra ele e se você não conhece essa tendência então você ainda não conviveu com crianças ninguém precisa ensinar olha se bicho pegar pra você você fala que a culpa não foi sua já tá no chip é inerente ele é ponto dedinho não sabe falar mas já mostra quem foi ele que não foi que aprontou a queda então aprendem a falar não fui eu e é meu o resto depois vem a sequência e a tendência de nos justificarmos e culparmos os outros é tão grande que essa altura do campeonato você fez um download nas suas memórias e você já achou um monte de exemplos de cristãos que tropeçaram que fizeram os outros tropeçarem você já lembrou de um monte de moto que escandalizaram os outros você já lembrou de um monte de gente na rede social que envergonha o evangelho de Cristo você já sabe um monte de gente que precisava estar aqui essa manhã e lutar como é que pode uma coisa dessa mas a verdade irmãos o grande aviso é que nós precisamos olhar para o nosso coração e nós precisamos tomar cuidado para que através de nós a nossa atitude tenha que ficar porque senão é aí de nós e Mateus 7,5 fala hipócrita tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro do olho teu e teu irmão quando os conflitos existem quando o relacionamento está tenso na erupção a primeira coisa que nós devemos fazer irmãos é orar para que o Espírito Santo nos traga a exata dimensão da nossa responsabilidade naquela situação a tendência humana é nos esquivarmos e culpar a outra pessoa nós temos todas as justificativas a culpa é dele nunca a minha mas a postura bíblica é que eu preciso tirar primeiro a minha trave eu preciso me questionar em que que eu corroborei para que essa situação acontecesse será que foi 10% 5% multiplique por 10 irmão isso 3, 4 vezes porque provavelmente a culpa é tão sua quanto da outra pessoa que você está em conflito e nós estamos tão propensos a nos justificar e culpar os outros mas a cura não começa nas relações danificadas a cura não acontece enquanto cada pessoa permita que o Espírito Santo brilhe através da sua palavra revelando qual é a parcela da responsabilidade que eu tenho até que o Espírito revele o meu pecado o slide do versículo 2 fala seria melhor que essa pessoa que fez com que o outro incorresse no pecado fosse lançada no mar com uma pedra de moinho arrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar Jesus usa mais uma vez uma figura hipérbole para falar é mais fácil o sujeito se afogar morrer afogado do que fazer um mal desse a um pequenino isso irmãos não significa que o cristão que leva ao outro a pecar vai ser réu do inferno do juízo eterno e da ira eterna de Deus porque senão ninguém poderia ser salvo porque infelizmente todos nós já pecamos dessa maneira alguma vez nós temos alguns exemplos bíblicos o primeiro deles é Davi ele pecou levou batizeva a pecar também e ao ver o seu marido morro mas acontece que ele encontrou arrependimento e quando ele falou com Natan ele falou eu pequei contra o Senhor em 2 Samuel 12 versículo 13 14 tornou Natan a Davi também o Senhor perdoou o teu pecado não morrerás todavia com quanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem o filho que te nasceu certamente morrerá nós vamos falar sobre isso depois o outro exemplo que nós temos foi Pedro se vocês se lembrarem quando a gente estudou Galatas Pedro ficou com medo dos judaizantes e ele começou a ter uma conduta hipócrita e ele levou outros irmãos cristãos judeus a pecarem junto com ele inclusive Barnabé e Paulo fala em Galatas 2 11 a 13 quando porém Cefas veio a Antioquia resistirem na cara porque era repreensível pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago ele comia com os gentios mas quando eles chegaram se foi retirando e se apartava deles temendo os que eram da circuncisão e os outros judeus também dissimularam com ele de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação foram pessoas que tiveram uma conduta que levaram outros a pecar a grande diferença no entanto irmãos é que a marca de um verdadeiro cristão é que quando ele peca ele leva o crente mais fraco a pecar ele confessa o pecado e ele faz tudo o que pode para ajudar a restaurar o irmão ou a irmã Caí nós vamos pecar nós vamos levar outra pessoa a pecar muito provavelmente não se nós tomarmos cuidado que é o que a palavra fala tome cuidado mas se nós eventualmente viemos a pecar conduzindo outro irmão a pecar nós precisamos encontrar o caminho do arrependimento e do perdão disponível para que esse irmão possa ser restaurado e esse irmão possa voltar ao convívio com os irmãos com a igreja com a família de Deus essa é a verdade que nós cremos sobre tomarmos cuidado com a nossa postura com a nossa conduta como cristãos como irmãos mas principalmente tomamos cuidado com o nosso relacionamento com o nosso irmão mas se nós temos problemas se nós temos conflitos como lidar biblicamente com os pecados relacionais quando ocorrem e o nosso texto nos dá três pontos primeiro repreensão se o seu irmão pecar repreende segundo o objetivo da repreensão é o arrependimento terceiro a resposta ao arrependimento é o perdão como lidar biblicamente com os pecados com os conflitos de relacionamento quando eles acontecerem através da repreensão do arrependimento e do perdão você pode repetir comigo repreensão arrependimento e perdão são três passos que Jesus estabelece que nós vamos ver agora e a primeira delas irmãos a repreensão é muito negligencial ninguém gosta de arrependimento pode ser que os mais passionais queiram tirar essa história limpo dizer umas verdades mas tratar biblicamente como Jesus estabelece aqui ninguém gosta de fazer ninguém quer repreender o traçom ninguém quer passar pelo princípio e pelo processo bíblico na verdade quando alguém peca contra nós nós vamos dizer para outra pessoa pedir uma nossa ação pedir um conselho a procuração dizer que nós estamos tristes desofendidos olha como e nós dizer para um para dois para três acabou a igreja interessada menos o irmão que ofendeu essa é a prática da igreja hoje não só da nossa como de toda toda a igreja não existe uma obediência no padrão e no princípio de Deus para tratar com os relacionamentos quebrados mas esse é o padrão de saúde da igreja e essa é a forma com que Jesus ensina os seus discípulos a viver se alguém pecar contra você repreende-o o comando para repreender o irmão é o primeiro passo nesse processo de restauração se você quer ter o seu relacionamento restaurado você tem que ir a terra como se o relacionamento já está quebrado se as pessoas já estão sem se falar já estão magoadas já estão chateadas não adianta você ficar morando em casa não vai adiantar nada você tem que ir até ele Jesus manda ir até ele e essa palavra repreensão vem do original epitimal e significa uma incriminação uma reprimenda uma forte advertência lutas ao princípio repreendam Mateus 18 15 a 17 dá o processo como é que você vai fazer isso vamos ver ora se teu irmão pecar vai e repreende-o entre ti e ele só se te ouvir terás ganho teu irmão você vai irmão falou uma coisa sobre você uma coisa que não era verdade ou que precisa ser esclarecida você não vai falar pra outro você vai falar pra ele e se ficar tudo esclarecido se ficar tudo certinho vocês se entenderam você ganhou seu irmão vocês oram juntos a relação está restaurada aquela mágoa que ele tinha contra você ele não tem mais nem você contra ele você ganhou seu irmão acabou zerou quantas pessoas foram atingidas duas não três nem quatro nem famílias inteiras duas pessoas você ganhou seu irmão mas se ele não te ouvir aí você leva com você um ou dois pra que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada olha ele pecou eu fui a dele eu levei mais dois comigo nós conversamos com ele mas não adianta não ele não se arrependeu ele quer continuar vivendo essa vida e o que acontece se dois ou três forem e ele ainda assim se recusar a ouvir palavra fala dizem a igreja e a igreja vai falar com ele a igreja se movimenta em favor desse irmão a igreja não vai rechaçar esse pecador que está perdido nas suas ideias a igreja vai até ele e se mesmo assim ele não quiser saber aí você trata ele como gentil republicano porque se ele é um sujeito que não se arrepende é alguém que se diz cristão mas não se arrepende você tem ali um bom motivo pra questionar a autenticidade da sua fé ele é gente que não faz parte da gente é gentil republicano ele é fermento que está ali fermentando a base e um pouco de fermento levado a toda a massa ele é o foco de bactéria que está trazendo podridão na igreja e o maior foco de bactéria irmãos que pode ter na igreja que vai trazer podridão que vai se alastrando que vai sujando é a maledicência só que ninguém peca da maledicência sozinho você já pensou nisso? se você não peca porque você está falando você peca porque você está ouvindo porque a palavra de Deus fala assim teu irmão pecado você deve ir repreendendo e se vocês que estão ouvindo aqui nessa manhã estão sendo esclarecidos pelo Espírito Santo nessa manhã tiverem contato com algum irmão que vier em maledicência repreenda pra que você não pegue juntamente com ele é o que a palavra fala no entanto você não vai sair por aí repreendendo todo mundo colocar uma roupinha de guarda guarda da GP a partir de agora tem um novo ministério repreendedor estou aqui a espalha e punho escrevendo o meu analfabeto nem todo pecado é pra ser confrontado irmão o amor cobre uma multidão de pecados não significa que toda vez que se é uma palavra impensada tiver alguma atitude tiver algum tipo de confusão ou algum deslize alguém vai ter que bater nas minhas costas aquele dia cada um vai dar conta de si mesmo mas existem situações que nós devemos tratar com toda a humildade mansidão longa habilidade existem situações onde nós não vamos repreender nós vamos suportar nós vamos absorver a culpa nós vamos absorver a injustiça nós vamos engolir o sábio gordo pesado nós vamos não nos ofender veja a proposta de Jesus para os seus discípulos é não ofenda e não se ofenda nós não devemos só ter uma atitude de preservar guardar e guardar aqueles que são mais fracos mas também não podemos viver ofendidos magoados cheio de razões credores palavra de Deus fala em 1 Pedro 4 8 o amor tome uma multidão de pecados em Romanos 15 1 nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos que não tem força e não agradar a nós mesmos e esse é o único sentido pelo qual nós referenciar aquele irmão não é para aquilo que eu quero fazer valer a minha vontade e o meu direito é porque eu quero fazer a vontade de Deus e eu quero ganhar o irmão é porque eu preciso que o meu relacionamento com ele seja restaurado é porque ele está em pecado e ele precisa voltar para a convivência dos irmãos ele precisa ser restaurado em Cristo a grande pergunta então irmãos é como que nós vamos saber quando nós vamos suportar o pecado e quando nós vamos repender existem alguns pecados que o amor cobre e existem alguns pecados que o amor descobre para que seja curado nós entendemos que o perdão nesses casos só vai vir depois do arrependimento se ele se arrepender você perdoa porque é através desse confronto que vai haver o arrependimento você pode do coração perdoar alguém irmão mas se você não for até ele dificilmente a sua relação vai ser restaurada quantas pessoas você já perdeu de coração mas quando você foi até ele você nunca mais teve a relação restaurada são muitas irmãs você não tem mais nada contra ele mas nunca mais foi a mesma coisa porque você não obedeceu o princípio e o processo bíblico para a restauração padrão de Deus para a restauração da comunhão e esse arrependimento essa restauração só vai vir através dessa conversa através dessa repreensão através desse confronto mas para nos ajudar a quando arrependermos eu trouxe alguns passos do livro do opacificador de quem sante e o primeiro ponto que nós podemos observar se vale a pena ou não nós irmos até o irmão para que haja esse tipo de conversa de repreensão você deve saber o que o agressor tem contra você você sabe se a pessoa que você acredita que está baguada com você tem alguma coisa contra você apoie os fatos vá até ele e se você sabe mesmo se importe com isso não tem uma atitude um dia ele está chatinhado comigo prova dele ele que coma menos não seja desse tipo quem é indiferente a gente não ama não é verdade? e a palavra de Deus fala em Mateus 5, 23 e 24 se você estiver apresentando a tua oferta no altar e você se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão depois vem apresentar a tua oferta não deixa a tua vida seguir assim não sabe suspende tudo para tudo prioriza esse relacionamento que você tem com seu irmão não dê de ombros busque a paz a palavra de Deus fala se for possível quanto depender de vós tem de paz com todos os homens Romanos 12, 18 faça tudo o que tiver ao seu alcance para estabelecer a paz faça tudo se você quer fazer a vontade de Deus você quer restauração você precisa ir até o irmão e fazer tudo o que tiver ao seu alcance para estabelecer a paz Romanos 14, 19 diz assim pois sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua vamos seguir aquilo que é bom que traz paz e que traz edificação às vezes nós enveredamos por um caminho de limizade que parece que não tem volta esse não é o caminho de Deus irmãos brigamos com o mundo está todo mundo errado só eu que estou certa vamos seguir vamos seguir outro caminho vamos seguir a paz vamos seguir a edificação vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance vamos buscar atentamente a paz vamos até o meu irmão eu vou até ele antes de oferecer a minha fé e nós podemos fazer outra pergunta pecado da outra pessoa desonra a Deus se alguém que se diz cristão está agindo de uma forma que traz vergonha para o nome de Cristo você conhece essa pessoa é seu irmão é seu camarada come na sua casa você brinca até ele você não pode deixar ele envergonhado você não pode ser amigo de alguém e não ser irmão dele em Cristo Jesus você sabe que ele não está tendo uma conduta de servir e de glorificar o nome do Senhor e ser indiferente a isso você precisa ir até ele o pecado da outra pessoa danifica o seu relacionamento com ele ou com ela esse pecado está afastando vocês e vamos supor que você está meio incomodado com uma situação que toda vez que você se encontra com aquele irmão você acaba fofando você vem para casa chateada ai, toda vez é a mesma coisa estava indo tão bem pois é eu sentar com ela e pronto da nossa a gente fala que todo mundo veio embora mal para casa quer saber não vou mais sentar para falar com ela agora não é essa postura que nós devemos ter não vai ser isso que vai nos ajudar e que vai trazer vida e saúde para o relacionamento você deve ir até ela você deve ajudá-la a enfrentar o seu pecado você deve ajudá-la a se arrepender desse caminho eu sonho sair com o irmão fulano que a gente fica vendo as menininhas na rua você deve se arrepender e ajudar o seu irmão também nesse processo e o que acontece muitas vezes é quando nós estamos magoados e esse relacionamento está ferido nós tendemos a nos afastar nós vamos para longe nós deixamos de viver aquela comunhão que nós tivemos num outro tempo numa outra situação isso não é de Deus esse é um bom motivo para você ir até o seu irmão e conversar com ele o pecado da outra pessoa pode ferir outros e aí nós estamos falando de uma situação de você ver alguém que é seu irmão que se diz cristão que não está só envergonhando do evangelho está só envergonhando o nome de Cristo mas principalmente ele está criando uma situação de estar fazendo mal para outras pessoas ou ele está envolvido em drogas ou está envolvido em álcool ou ele está envolvido em problemas sérios familiares você vê o destrato com os filhos você vê uma ira contínua com a esposa você vê uma mulher que tem uma conduta que desonra o seu marido um marido que não respeita a sua mulher o pai a mãe que está trazendo problemas psicológicos terríveis para os filhos esse é o momento em que você deve repreendê-lo em nome de Jesus você deve trazê-lo a verdade conduzir uma saúde espiritual porque ele não está fazendo só mal para ele mas também está fazendo mal aos pequenos ele está se destruindo mas também está se colocando debaixo do julgo do versículo 1 ai daquele por quem o tropeço vier esse irmão precisa ser repreendido o pecado de outra pessoa pode levá-lo a se machucar seriamente e você vê que muitas vezes o irmão está vivendo numa situação onde ele está indo por esse caminho que eu falei de ida sem volta foi se afastando se afastando se afastando se afastando foi se envolvendo com o mundo foi se envolvendo com as coisas do mundo foi caindo em diversas armadilhas do diabo chegou o momento em que você tem que entrar em ação e você vai na autoridade do nome de Jesus para trazer para perto o seu irmão e Tiago 5 19 e 20 fala meus irmãos se alguém dentre vós se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter saber que aquele que fizer converter o pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados é com esse espírito de missão de resgate que você vai para trazer o seu irmão de volta e a última pergunta o pecado da pessoa virou um padrão muitas vezes repetido será que o seu irmão já está escravizado pelo pecado será que ele está vivendo numa vida de ira de luxúria escravizado pelo sexo pela pornografia será que ele está vivendo uma vida de egoísmo de insensibilidade preguiça de maledicência de falta de disciplina que vida é que o seu irmão está vivendo continuamente que ele não consegue ter vitória em Cristo é nesse momento que a igreja se levanta é nesse momento em que eu e você temos um compromisso pessoal de fazermos a justa operação de cada parte para trazer saúde e restaurar o nosso irmão mas antes de você ir nós vamos ver o jeito pelo qual você deve ir em primeiro lugar não vai prender o irmão sem que você tenha a primeira examinada a si mesmo e tirá-lo da trave do teu ombro não saia de casa sem se examinar primeiro não põe o seu coletinho de revendedor se você mesmo é repreensível segundo lugar se o problema for de relacionamento certifique-se de aferir a sua culpabilidade em primeiro lugar ore senhor até que ponto que eu sou culpado disso em que foi que eu participei para que essa situação ficasse do jeito que está não vá para apontar o dedo e nem apontar a culpa justificar-se a si mesmo não transfira a sua culpa verifique suas motivações diante de Deus para se certificar de que o seu desejo vai fazer a sua vontade ore para obter a abertura da outra pessoa com o direito para falar que tem recebido da parte de Deus não chega cutucando o ombro de nenhum irmão não faça isso ore primeiro clame a Deus crie diante de Deus uma oportunidade para que haja uma abertura para que você possa falar daquilo que Deus tem trazido ao seu coração prepare-se para agir no amor mesmo se o teu irmão te atacar porque pode ser que você vá até ele e não adianta nada e você vá com dois mais dois e também não adianta nada você tem que estar preparado para isso e tem um sentido um objetivo você deve ir com obediência a palavra de Deus é sempre mais difícil ir do que deixar o irmão é mais fácil deixar ele embora mas a palavra de Deus exige amor e esforço amar é se importar amar é se comprometer amar é andar a segunda e a terceira milha amar é você ir atrás com amor e o objetivo dessa repreensão é o arrependimento não é você dizer umas verdades não é fazer com que o irmão se cabe está aprontando muito no nosso meio não é esse o sentido situar o irmão vou tirar logo ele fora da graça e paz está dando muito problema vou falar uma meia dúzia para ele nunca mais aparecer não tem base bíblica nenhuma para isso o objetivo pelo qual você vai trazer o seu irmão ao arrependimento é para restaurar a sua relação com o Senhor com você e com os outros se você não quer restauração não vai existe um versículo que esclarece de uma forma muito boa muito boa como nós podemos chegar no nosso irmão é Galatas 6.1 irmão se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito vós que sois espirituais corrigir o tal corrigir o tal com o espírito de mansidão e olha por ti mesmo para que também tu não sejas tentado o objetivo é o arrependimento a ideia é restaurar a pessoa o pré-requisito é que você seja espiritual que você vá debaixo do comando da ordem da unção e do poder do Espírito Santo de Deus se não não vá se não não vá se for para ir na carne é melhor você ficar em casa que você pode tomar uma bondoada e a coisa pode ficar pior do que estava antes se você for espiritual e você quiser restaurar essa pessoa você vá com o espírito de gentileza a palavra fala vá com o espírito de mansidão não vá se achando o dono da verdade vá com o amor vá para servir vá para ouvir vá para se sujeitar a todo aquele aquele monte de informações que estão no coração daquela pessoa que está perdida vá com esse espírito de gentileza e vá em humildade para que você mesmo não seja encontrado em pecado para que no meio daquela situação toda você não caia numa grande amadilha vá para restaurar vá sobre controle do espírito santo vá em gentileza e vá em humildade certifique-se de que o irmão que pecou contra você pecou de uma forma consciente ou inconsciente porque muitas vezes o que separa os maiores amigos são grandes mal-entendidos e você se atraca naquela verdade que é uma verdade para você mas não diz nada para outra pessoa que nem sabe porque você virou a cara para ela não está nem entendendo direito o que está acontecendo veja e vá com o espírito de imuncidão não vá com a arma engatilhada com a faca escondida porque o irmão pode nem saber como você está magoado com ele vai te pedir perdão na hora vai esclarecer tudo vai ser uma bênção você ganhou o seu irmão e a resposta ao arrependimento é o perdão o último tópico versículo 3 e 4 fala assim se ele se arrepender perdoe-lhe se pecar contra você sete vezes no dia sete vezes voltar a você e disser estou arrependido perdoe-lhe não quer dizer que na oitava você já vai dar um gatilho e papo não porque no outro texto Jesus fala é setenta vezes sete quer dizer quantas vezes ele vai precisar quantas vezes ele trouxer indícios de que ele se arrependeu perdoe-lhe não existe isso no reino de Deus eu te amo mas eu vou atravessar a rua quando você estiver passando eu te amo mas nunca mais eu te cumprimento não existe isso a restauração nos mãos da confiança no entanto muitas vezes vai ser proporcional ao draw a gravidade da ofensa você decide perdoar mas a restauração dessa confiança é um processo é um perdão incondicional e o nosso padrão irmãos é de Efésios 4 32 que fala antes sede bondosos uns para com os outros compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo o nosso padrão de perdão é perdoar como Deus nos perdoou em Cristo e se você for lembrar como que Deus nos perdoa você tem que lembrar de 1 João 1,9 que diz lá que diz lá que diz lá que diz lá que diz lá